Eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você olha pra Atlético Juventude e você enxerga um jogo fácil. Você enxerga aquele jogo, pô, o Atlético vai enfrentar o Lanterna do Campeonato. Só 19 pontos. Acabou de vir de uma goleada contra o Fluminense. O Atlético, pô, finalmente vai voltar a ganhar. É o mínimo que se espera. Eu acho que é natural esse pensamento. Eu acho que é um pensamento que o torcedor tem que ter mesmo. Eu acho que parte da soberba do futebol tem que vir do torcedor. Ele não pode vir do atleta, ele não pode vir do treinador. Tem que vir do torcedor. Mas assim, eu já vou te adiantar o seguinte. Eu não acho que vai ser tão fácil não, bicho. Eu não acho que vai ser tão fácil. Primeiro pelo momento do Atlético. O momento do Atlético não é que é um time ruim, não é um time que tá numa má fase técnica. É um time que tá com a cabeça lá no dia 29. Então assim, a gente já tá falando do mês da Libertadores. A gente já está falando do mês da Libertadores. A gente já está em outubro. Dia 29 tem uma final. Então assim, primeiro ponto. Segundo ponto, bicho. Segundo ponto, falando em contexto de jogo. Falando em como o Atlético, ele vai encontrar o Juventude. É linha de 5, linha de 4, mas o Isidro P tá brigando lá na frente. Então assim, se você pegar o campeonato brasileiro todo, o Atlético tem dificuldade com esses times. Não é nem que o Atlético não vença esses times. O Atlético já venceu o Cuiabá, o Atlético já venceu a Juventude, o Atlético já venceu o Havaí, o Atlético já venceu o Curitiba. O Atlético tem até um retrospecto ok contra os times de parte de baixo da tabela. Não é um time que tem resultados péssimos, mas é um Atlético que tem dificuldade. É um Atlético que sofre, porque é um Atlético que tem muita dificuldade pra construir. E eu acho que nesse jogo contra o Juventude não adianta você só ganhar. Você tem que apresentar algo a mais. Tá na hora desse Atlético apresentar algo a mais na visão da torcida, sabe? Então assim, eu tô minimamente desconfiado desse jogo. Acho que meu sentimento é esse, de desconfiança, de um certo receio. Acredito que o Atlético ganhe, tá? Antes que vocês me chamem de pessimista. Acredito que o Atlético ganhe, mas desconfiado. Rapaziada, eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Comenta aqui o que você achou da escalação. Seu comentário, seu like, seu compartilhamento é muito importante. E eu vou mandar um abraço pra Evolução Piso, os United, em KTO, nossos patrocinadores, nossas marcas que estão no lado esquerdo do peito. Vamos meter a transição aqui e vamos falar sobre o time. Eu tô pequenininho aqui em cima. Olha aí, pequenininho. Botei a escalação na tela, a escalação trazida pela sempre competentíssima Munique Villela. De Bento no gol, Orejuela e Pedrinho nas laterais. A gente não tem o retorno do Abner, pelo menos pro time titular. E Orejuela, ele ganha uma oportunidade no lugar do Kelvin. Ah, Thiago, isso significa que o Kelvin, que vem jogando bem, virou reserva do ruim do Orejuela? Não. Não significa. Significa que o Filipão tá testando, tá rodando, tá girando o elenco. E vendo como esses jogadores, eles reagem a esses testes, né? É um momento muito importante da temporada pra você ter minutos pra você afirmar algumas impressões que você tem. E Orejuela vai ter essa minutagem. Você tem uma zaga diferente, né? O Matheus Felipe tá suspenso. Você tem Thiago, Heleno e Nico. Uma zaga que, assim, eu enxergo até com olhos melhores do que uma zaga com o Matheus Felipe. Mas a gente vai falar sobre isso. Eric ganha a vaga do Gumoura no meio-campo ao longo do Fernandinho. Canobio volta da seleção. Vitinho, Terence e Vitor Roque. Vamos falar de movimentações, de maneira como o Atlético vai jogar. Eu tenho dúvida se o Atlético vai ser um time que vai entrar em fase defensiva. Tamanha fragilidade ofensiva do Juventude. Mas, assim, Atlético defendendo. 4-4-2 tradicional. Eric, Fernandinho fechando pelo centro. Canobio acompanhando, provavelmente, o Capixaba, que deve ser esse ala esquerdo. Vitinho acompanhando o ala direito dos caras, que eu confesso que eu esqueci o nome. E você tem Terence e Vitor Roque mais à frente tentando pressionar os zagueiros, sabe? Então, assim, é assumir o bloco baixo. Não é tentar ficar pressionando alto. Acho que não é um jogo pra imaginar, vamos roubar a bola dos caras no ataque. Não, baixa os blocos, recupera a bola. Tenha um pouquinho mais de paciência. Quando a bola estiver no pé do Atlético, paciência. Capacidade de construção, de parar, pensar, refletir. Ah, não. Eu vou construir dessa maneira. Ah, não. Eu vou construir de outra maneira. Sabe? Então, assim, essa capacidade de construção, ela é muito importante. Eu acho que é algo que o Atlético precisa desenvolver. Parece que, em muitos momentos, o Atlético, ele se sente quase que incapaz de encontrar espaços. E essa construção, óbvio que a gente vê o reflexo lá na frente, mas ela começa atrás. Jogada que começa bem... ela tende a terminar bem. Então, assim, aproveitar que você tem o Fernandinho, aproveitar que você tem o Terence. Eu sinto que o Filipão, ele vem buscando o meio campo com o Fernandinho e Terence, tá? Eu acho que é uma busca do Filipão pensando até na final da Libertadores. Já vem testando isso em alguns momentos. O Terence vem bem, né? É, o Fernandinho acho que é indiscutível nesse time. Mas falando em fase defensiva, é muito por aí. Preocupação pelo aquele lado esquerdo ali. Você tem o Nico, que tá longe da sua melhor fase. Pedrinho, que também tá longe de ser um bom marcador. O Vitinho também não tem o poder de recomposição do Canobi. O lado direito eu vejo mais segurança. Sinto o Oreguela como um lateral seguro mesmo. E vejo o Canobi confiante, voltando da seleção, podendo... Se esse cara do rouba, acelera, rouba, acelera. Mas, repito, em bloco baixo, com calma, com paciência. Não precisa impor um jogo... Assim, tem que ser um jogo intenso, mas não pode ser um jogo apressado. Sabe? Um jogo apressado, acho que é a pior coisa que pode se ter pro Atlético. Agora, atacando, né? Como eu imagino o Atlético atacando? Vitinho bem aberto. Pedrinho aqui, ajudando ele no apoio. Aí você tem o Vitor Roque, come esse centroavante. Terence colando bastante nele. Sabe? Foda que o Vitinho e o Pedrinho, eles ficam basicamente no corredor externo, né? Trazer, tá? Acho que a gente pode ver até o Vitinho por aqui. O Canobi por aqui nesse entre-espaço. Entre-zagueiro lateral, tentando aproveitar o corredor. Oreguela abertaço. Canobi e Oreguela, eles têm até uma boa relação, sabe? E não é boa relação fora de campo, se for desse. Boa relação dentro de campo. Gosto dos dois juntos, assim. É o melhor momento do Canobi ali, que nem foi com o Filipão. Você tinha Oreguela do lado dele. O Atlético atacando vai ser mais ou menos isso, né? Os pontos vêm pra dentro, pra se aproximar do Roque, se aproximar do Terence. Ver, construir, ter mais capacidade de diálogo, sabe? Os laterais ficam com o corredor externo. É o que eu imagino, sabe? Nem Pedrinho, nem Oreguela tem essa capacidade de construir por dentro. Não tem essa capacidade de ser esses laterais mais criativos. Então, vejo os dois realmente por fora. Nem avançando tanto, pelo menos pelo lado do Oreguela. O Eric também é um volante que fica mais nessa contenção. Mas é o cara que pode ser esse elemento surpresa. Pode invadir a área pra agredir espaço. Pode encontrar uma maneira ali de quebrar o sistema. Quebrar a defesa do Juventude. Que vai jogar com três zagueiros. Então, você ter um volante com capacidade de infiltração é muito importante. Você tem Terence e Fernandinho, que são jogadores que são muito cerebrais, né? São jogadores que têm essa capacidade de encontrar um companheiro numa posição melhor. Então, assim, acho que a gente pode tirar bom proveito deles. O Canóbio vem de uma partida boa pela seleção jogando mais aberto. Então, assim, esse posicionamento eu tô me baseando muito no que ele faz no Atlético. Mas acredito que a gente pode ter um Canóbio explorando mais o fundo, levando a bola até a profundidade. O Vitinho também, acho que tem até mais essa característica. Eu confesso que eu não entendo essa insistência pelo Vitinho nos últimos jogos. Acho que o Quede tá jogando melhor. E eu acho que é sempre um fato a comemorar você ter o Vitor Roque no ataque, né? Vitor Roque é um cara que te dá muitas soluções. É um garoto jovem, mas que te faz estar sempre esperando algo diferente de um atacante que joga mais perto do gol. Vai jogar contra três zagueiros. Espero que o Atlético não fique nessa questão de ficar chutando bola da defesa pro ataque a todo momento, pro Vitor Roque batalhar contra os zagueiros adversários. Acho que não tem eficácia, acho que não tem sentido, sabe? Mas, assim, fico feliz de ver um time com os três jogadores que eu considero mais talentosos no time. Fernandinho, Terence e Vitor Roque. Eu acho que pra esse momento que o Atlético precisa vencer e, de certa forma, convencer, esses jogadores, eles são especiais pra dar uma cara diferente à equipe. Acho que a equipe vai entrar de maneira intensa. Espero que saia um gol rápido, um gol do Atlético rápido. Muda o cenário da partida. Espero que a gente não tome um gol rápido, né? O Atlético, ele tem essa mania de tomar gol cedo ao longo dos jogos. Então, assim, tomara que o time, ele entre concentrado e focado no que importa nesse sábado. Nesse sábado, o que importa é o Campeonato Brasileiro. Pensando até na final da Libertadores, pensando até em afastar essa crise. Então, minha rapaziada, foco, foco, foco e um pouquinho mais de foco, que é o que a gente precisa. O Juventude vai vir pra tentar atrapalhar nossa vida. O Juventude não tem nem mais ambição no campeonato. É um time que tá mal. Tá mal pra cacete. A gente tem que aproveitar esse momento do nosso adversário também, tá bom? Então, assim, quero saber o que vocês acharam da escalação. Se tem algum jogador que vocês não gostariam de ver. Muita gente vem reclamando do Pablo. Pablo fora, mas tenho certeza que eu vou reclamar do Ori e Ruela. Isso aí é fato dos fatos. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau.